Oi gente, eu sou a Damiana Inês, atriz e produtora. Pra mim é uma grande satisfação poder estar aqui celebrando, parabenizando a Companhia Íntima de Teatro pelos seus 15 anos. Ser produtora, colaboradora, parceiro dessa companhia é uma grande satisfação, é uma honra. Eu quero só agradecer, eu tenho muito a agradecer. É uma satisfação poder trocar com vocês, criar com vocês, ter oportunidade de vê-los atuando em várias frentes, na produção, na atuação, na direção. E isso é muito lindo, é muito lindo de ver. E muito obrigada, muito obrigada por tanto carinho, obrigada por terem me recebido tão lindamente e calorosamente. Eu me sinto parte dessa família, Então, eu quero dizer que eu não desgrudo de vocês nunca mais. Muito obrigada. Um beijo no coração de cada um de vocês e viva a Companhia Íntima de Teatro que venham aí muitos e muitos anos pra gente juntos celebrar, realizar e comemorar a nossa existência, a existência do teatro, a existência da companhia. Muito obrigada, gente. E viva a Companhia Íntima de Teatro. Viva o teatro!